salve galerinha do canal beleza bom dia eu quero te mostrar aqui um local galera que há cerca de um tempo atrás aí eu estava passando por aqui nesse mesmo horário sete e pouca da manhã e eu passei por dois molequinhos aqui no quilômetro 92 da BR-101 sentido cabo de Recife a cabo do Santo Agostinho aqui ó galera aqui aqui os moleques estavam saindo daqui dois molequezinho na SRE vermelha isso foi no mês de novembro do ano passado novembro de 2018 eu passei no ano de uma pegada muito violenta minha pegada essa aqui é 95, 100, 110 a menos que haja necessidade então eu tô aqui de boa aqui ó passei pelos molequezinho ali e tal olhei o retrovisor lá atrás tranquilo aí eu pego aqui os molequezinho ali vão viajar então tô aqui de boa galera o susto foi grande com uma tentativa de assalto aqui naquele dia né então eu entrei aqui tô indo pro cabo aqui direto segue pra escada, palmares, salagões, maceió e tal aquele rio todo eu tô aqui por centro do cabo quando eu entro aqui eu tava nessa faixa da esquerda aqui ó os dois molequezinho riscou atrás de mim aí ligeiro demais abaixado um por cima do outro ó ó eu já desci aqui já fiz esse percurso aqui já soltando aí o que tinha de direito eu pensei em seguir aqui em frente pra pra o pedágio mas isso não vou trazer pro trânsito então naquele dia não tinha trânsito aqui eu desci aqui galera acelerando o que tinha e o que não tinha na minha cidade eu só sei que ela cortou aqui em 153 trouxe aqui pro corredor aqui no meio galera ó é tenso de imagem então eu trouxe aqui pro corredor os cara trai pega não pega pega não pega galera eu não respirei eu acho que só respirei umas duas vezes e na descida aqui eu encontrei um rapaz de uma semento que tava no corredor também eu comecei a buzinar pra ele buzinar 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 ele abriu eu passei vi essa descida aqui voando isso no mês de novembro do ano passado foi uma pena que eu estava com a câmera desligada quando eu comecei a fazer essa subida aqui eu procurei os cara procurei 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 eu não encontrei eu acredito que ele tinha abordado o rapaz da cb turista vermelha eu acho que tomada de assalto aqui em novembro de 2018 depois da 51 sentido cabo aqui do santo agostinho foi muito tenso cheguei um cliente ali descansou um pouco tomei uma água mas foi ligeiro demais é ligeiro se aproxima com a rapidez você está ligado o tempo todo então aí fica a recomendação para você que está vindo do recife do cabo de santo agostinho após o quilômetro 92 aí eu fui pesquisar onde vai dar aquela estrada ali essa estrada vai dar em tudo quanto é lugar inclusive aqui depois do cabo aqui na estrada de pirapama então ali é o lugar meu amigo ali é o lugar esse trecho aí do quilômetro 92 até ali da entrada do pedágio você precisa ficar muito esperto muito esperto aqui vai para Ipujuca aí nós vamos aqui para o centro do cabo atender um cliente e nós vamos subir aqui para a zona da mata então aí galera fica a recomendação para você fica esperto, fica ligeiro quilômetro 92 da BAI 101 sentido cabo fica esperto fica esperto fica esperto e ligeiro chegando aqui nós vamos entrar aqui para o centro do cabo cabo de santo agostinho graças a Deus pelo livramento daquele dia mas foi mas foi assim muito tenso e tem que ficar esperto tem que ficar ligado o tempo todo nessa área aqui de cabo para escada também você precisa ficar muito atento eu parei para tomar uma água de coco essa semana eu estava indo para a escada parei aqui na saída do cabo para tomar uma água de coco para refrescar um pouquinho e a senhora me falou que costuma ter muito assalto nesse percurso aí do cabo para a escada então a gente precisa ficar muito esperto parceiro ligado e ligeiro trabalhar ninguém quer vai querer se apossar do que é dos outros que trabalham tanto que não é fácil pagar todo mundo quer trabalhar vagabundo eu passei de bom ficando por aqui deixa seu like compartilha estamos juntos e misturados valeu fui